Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Márcio Brustolim na área e para mais um videozão E hoje galera, trazendo esse MB1113, mais lindo que eu já vi rapaziada Cê tá doido Caminhão é o ano 1971, documentado 1984, já com cara preta Diferencial reduzido e essa joia aí que vocês estão acompanhando aí Calçado tudo em rodas de alumínio, suspensão ar na dianteira Cê tá doido rapaziada, comenta aí o que vocês acharam aí desse 1113 Só aquela cena dele desfilando hein Caminhão fora de sério rapaziada, cê tá doido Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho